Boa noite. Desde o dia 1º de fevereiro, ele é o novo presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Ao assumir, disse que tinha como meta um diálogo com todos. Na noite de quarta-feira e madrugada desta quinta, enfrentou o primeiro desafio do cargo. Presidiu a sessão em que foi aprovado o projeto que autoriza a adesão do Rio Grande do Sul ao regime de recuperação fiscal da União. O deputado Marlon Santos é o entrevistado do nosso programa de hoje. O Frente a Frente está começando. Também participam do programa os jornalistas Samanta Klein, repórter e apresentadora da Rádio Guaíba, Guilherme Collin, editor-chefe do Jornal do Comércio, e Bruna Osterman, repórter do SBT Rio Grande do Sul. Marlon Arator Santos da Rosa nasceu há 42 anos no interior do município de Cachoeira do Sul, filho de um funcionário público municipal e de uma dona de casa. Tem dois irmãos, o Mauro e a Daniela. Quando tinha 22 anos, ficou conhecido pela mediunidade. Aos 24, conquistou o primeiro cargo político ao ser eleito vereador. A partir daí, não parou mais. Foi deputado estadual em 2002, prefeito de Cachoeira em 2005 e voltou em 2010 para a Assembleia, sendo reeleito em 2014 como o terceiro mais votado em todo o Estado na história do PDT, sigla pela qual atua desde 2009. Deputado, boa noite, obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Boa noite, satisfação é minha, está com vocês aqui e à disposição. Deputado, o senhor nem começou direito a sua gestão e já pegou uma batata quente na mão, esse projeto que é um projeto polêmico envolvendo, que inclusive teve uma disputa no judiciário, entre legislativo e executivo. Como é que o senhor avalia esse começo de gestão aí, bastante conturbado? Toda pessoa que se propõe a ter função pública tem que saber que a função pública ela fica sujeita a esse tipo de situação. Não existe uma coisa fácil dentro do parlamento. O que pouca gente imagina ou sabe é que o parlamento, na verdade, ele é o poder ápice entre todos os outros poderes. ele tem a condição de governar também, porque a partir dali é que as coisas se materializam, se formalizam ou não. Não existe um ordenamento jurídico que possa existir dentro de um sistema democrático que não passe por dentro de um parlamento. Também não podemos esquecer que nós temos um Estado que é maior que muitos e muitos países do mundo. e que, portanto, a Assembleia Legislativa equivale a um Congresso, uma Câmara de Comuns de qualquer de um desses países. É uma estrutura continental e talvez até antiquada um pouco por causa disso. Muito grande e esquecido por parte da União. Então, quem pegar uma função de parlamentar, ser for eleito para isso, vai ter que ter essa consciência. Mas é que o que vem à tona, com muito mais grandeza, é tudo aquilo que realmente mexe com a estrutura do Estado inteiro e com todas as pessoas. Agora, a pressão maior, ela existe ainda quando se trata de corporação que é atingida. A pressão é muito maior. Só que isso não é divulgado. Ou não é divulgado com tanta intensidade e também, como não pertence ou não atinge outras categorias, ninguém dá muita bola, não. Agora, deputado, o senhor fez diversas críticas ao projeto do regime de recuperação fiscal. Ele era para entrar em votação na terça-feira, teve uma ação na Justiça e o senhor, como presidente da Assembleia, teve um papel para encaminhar a votação. Chamou a reunião de líderes. Queria saber como foram os bastidores dessa negociação para botar em votação esse projeto, se teve alguma negociação com o governo, especialmente considerando que o senhor é bem crítico ao projeto. Eu procurei o governo na segunda-feira ainda. Apontei aquilo que entendi, que os meus colegas entendiam e que a minha equipe técnica, ao debruçar em cima do projeto, observou vários pontos. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a questão do reajuste, que embora subjetivo, todo funcionário hoje está apavorado que não vai ter reajuste de salário. E eu pedi para que, olha, dentro do possível, coloquem isso dentro, porque, na verdade, isso aqui é inconstitucional. Mas, sendo um processo de adesão, que nós estaríamos por aprovar, como de fato foi aprovado, a adesão vai a ipsis literis. Então, aprovou aquilo ali, aderiu, ninguém mandou outro aprovar a situação ou que a situação fosse aprovada. Legalizar está. Houve, entre outras tantas coisas, eu citei a situação de um teto para o abacanhamento da dívida dentro do orçamento. Nós vamos pagar uma dívida que não tem um teto. Um limite percentual para comprometer a receita no pagamento da dívida. Exatamente. Então, eles estabeleceram, como o Selic sendo o teto, por exemplo, já é um critério, pelo menos, que não tinha, entre outras tantas coisas. Aí, eles chegaram com a emenda meio que extemporânea, dentro da Assembleia. E, para não prejudicar o andamento do trabalho, então, o líder do governo se comprometeu ontem à noite na tribuna de que, agora, votado o texto final, isso passa a integralizar um outro projeto que vem para a Assembleia. E eu certifiquei que a Assembleia, enquanto eu, presidindo a instituição, aceito como verdade o que ele falou, documentalmente, mas a Assembleia não vai ser feita de trouxa. Sim, mas a sessão em si o senhor chamou a reunião de líderes, teve aquela sessão, a decisão de votar. É uma outra situação. Essa votação que seguiu até a madrugada. O senhor foi pressionado pelo governo? Como é que foi essa negociação para votar? Porque, senão, ficaria para depois do carnaval, né? Eu não fui pressionado pelo governo. Não tem essa necessidade. Eu sei das obrigações institucionais que a Assembleia tem, mas eu recebi um telefonema do governador Sartori na terça-feira, no pleno horário de deliberação da mesa, ele nem sabia que eu estava na mesa. Enfim, não teve pressão nenhuma. O que aconteceu foi isso. Teve um episódio de uma liminar que foi concedida. Essa liminar, no meu entendimento, tirava da ordem de votação o projeto, mas não mexia com o regime de urgência. Deixei o regime de urgência vigindo e, no outro dia, pedi, junto com o doutor Bolzoni da Assembleia, uma reconsideração do próprio desembargador. Em questão de meia hora, ele reconsiderou, analisou todo o processo e viu que teria exacerbado sua condição de desembargador e também desfez-se, então, a liminar. Caída liminar, eu vi todos os líderes, foi estenuante a reunião, durou mais que duas horas e depois tive que decidir. Decidi sozinho, porque não cabia outro recurso. Era questão administrativa e eu tive que fazer. O que eu pensei? Estamos em suspenso de votação, mas com o regime de meia dois vigindo, o regime de urgência. Nós entramos na justiça por decisão da maioria da mesa para tentar caçar a liminar. A liminar é caçada, agora não voto, vou votar depois do carnaval. Então, o que fiz? Garantir a situação da votação, mas coloquei um limite. Que, pela manhã, hoje, em determinado horário, eu já deixei acordado que convocaria um reino de líderes. E ali, então, os líderes teriam que ter a maioria para poder seguir votando. Então, o governo teve que se adequar a esse tempo e não prejudiquei o direito de minoria também dos colegas que estavam na oposição. Deputado, me chamou a atenção logo na sua primeira fala que o senhor disse que o Rio Grande do Sul é um Estado grande, mas é muito esquecido por parte da União. E agora foi aprovada a adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal com algumas exigências bastante grandes por parte do governo aqui. Inclusive, hoje, o governo não tem quase nada que o garanta que vai realmente conseguir aderir ao regime de recuperação fiscal. Afinal de contas, não se tem ainda um ativo garantido que possa ser aceito pelo governo. Nesse sentido, eu gostaria que o senhor fizesse considerações a respeito desse plano, dessa renegociação, que o senhor fez essas críticas iniciais e especialmente não se sabe quanto que vai ficar a dívida lá no final desses seis anos. Afinal de contas, é quase certo que vai ser prorrogado, se for assinado, evidentemente. Mas haveria alguma outra alternativa? E mais, por que o Estado é tão esquecido e vem sendo cobrado tanto? Segundo a oposição, essa dívida já teria sido paga. Tem um ditado muito antigo que fala que Brasília faz a lei, o Sudoeste dá uma olhadinha para dar uma analisada, regula e o Rio Grande do Sul obedece. Essa situação não vem mudando porque o gaúcho é muito cordeiro, ordeiro no sentido da palavra e acaba aceitando a coisa como ela. Mas é o que mais busca a justiça, né? Aqui tem muita judicialização, inclusive, um conflito entre o legislativo e o judiciário. É, mas é aí que está. A miséria faz a briga em casa. Assim na família, assim no Estado. Não é diferente. Nós estamos aqui dividindo migalhas e isso vai sempre acabar dando um status de briga para qualquer situação, qualquer pleito que tiver, enfim, que inventaria a miséria. Nós temos uma série de coisas que temos que buscar da União para começar. Mas agora tem que peitar o governo federal. E, sinceramente, me parece que a maioria dos governadores tem um receio quase que medroso de peitar o governo federal. Nós temos dívidas históricas e o Rio Grande do Sul vem sendo para historicizar um pouco a situação do Rio Grande do Sul no esquecimento. Vocês imaginem que a Revolução Farroupilha não se deu conforme o pessoal fala. Na verdade, nós tivemos uma crise de seca violenta em 1932 e em 1934 o carrapato liquidou com quase a metade da nossa população de gado. O governo federal dependia praticamente das charqueadas do Rio Grande do Sul e mesmo assim nunca fez nada. Nunca fez nada. E uma das formas de penalizar o Rio Grande do Sul foi exatamente provocando dívidas desde o tempo do Império. Nós estamos pagando coisa que se hoje vocês pedirem aonde é que está a composição da dívida do Estado ninguém consegue dar bom senso. Não tem. Não tem. Vem daqui, vem dali, vem de lá. Agora de verdade ninguém consegue compor a dívida. A composição da dívida ninguém faz. Mas veja, nós temos dívida que a União tem com nós e isso ninguém fala. E eu pedi que o governo colocasse pelo menos desse preferência para que em vindo esse dinheiro de volta da União a gente conseguisse pelo menos desfazer do estoque da dívida. Ah, mas que dívidas são essas? É mesquinho porque se tu pegar a diferença de índice que o governo federal reconheceu que está errada tanto que reconheceu que retroagiu até 2013 fazendo a diferenciação de índice mudando do IGPDI para o IPCA. Tá, mas então se até 2013 estava errado 2013 a 99 maior desequilíbrio que aconteceu nessa conta ali não vale mais. Foi desequilíbrio. Nós temos crédito financeiro do Estado com a União não é crédito tributário. Isso nem prescrever não prescreve. Nós podemos buscar 30 anos se nós quiser. Tanto que eu vou fazer pela Assembleia agora. Já tenho até aval de boa parte dos membros da mesma diretora e vou atrás. A própria Assembleia já pagou a mais porque infelizmente o INSS é um belo exemplo. O que tu pagar a mais desfica bem quietinho. Eles não devolvem. É dinheiro que é pego indevidamente. Mas nós temos essa diferença. eu nem vou falar em lei candida que todo mundo fala mas tem várias outras diferenças e a Compreve que é essa compensação previdenciária daquela gente toda que se aposentou pelo IP mas passou a vida inteira contribuindo para o INSS. Esse dinheiro todo é líquido e certo que tem que voltar para o Estado e ser quase 2 bi. Mas por que que o governo do Estado não deixa isso certo então já para deduzir do estoque da dívida que vamos contratar agora? No mínimo isso é garantia. agora se tu fala que isso é líquido e certo para o governo federal assim no amor não resolve. Então vai-se à justiça mas se ele não aceita vai lá e chuta a mesa mas faz alguma coisa. Agora o que não pode é ficar quieto achando que de lá para cá não devem nada. A verdade é que nós não devemos isso aí tudo. Deputado, o senhor mencionou que quando alguma entidade ganha um dinheiro a mais ele não devolve esse dinheiro. É o INSS. O senhor não acredita que a Assembleia poderia ter um papel mais ativo na redução dessas dívidas mudando algumas coisas como por exemplo a verba indenizatória que é cumulativa ou seja quando não gasta também não devolve os deputados. Só o Rio Grande do Sul e a Paraíba tem... Eu não entendi. A verba cumulativa... Verba indenizatória é cumulativa. É que aí tem uma distorção enorme que é veiculado mas a verdade não sai. E é por isso que você tem essa impressão também. Na verdade a questão de verba cumulativa ela está dentro de um sistema de cotas de cada gabinete. Tem uma cota que você indeniza o veículo do deputado já é uma outra situação. Você indeniza o veículo do deputado para ele uma vez cadastrado legalmente não precisar a Assembleia comprar um carro para o deputado estar se deslocando. Bom, isso é um X por mês. Quando cumula essa verba ela volta para o orçamento da Assembleia mas a Assembleia é um poder que consome bem pouquinho do orçamento do Estado. As questões todas de a Assembleia ter caixa e a Assembleia ela vem economizando a Assembleia ela chega a gastar no máximo 1% do orçamento do Estado tendo a condição de gastar 1,7%. Ela não gasta tudo. É quase 2% que ela podia gastar e não gasta tudo. E eu acho completamente errado quando o presidente de maneira subserviente vai lá devolver meia dúzia de pila para o governo do Estado como se isso fosse fazer a diferença em qualquer lugar. Muito mais pelo exemplo também, deputado. Não. Exemplo se dá com honestidade e sem demagogia. O senhor quer dizer que a Assembleia não vai fazer aquela devolução de caixa no final de 2018? O senhor é o primeiro de muitos presidentes que diz isso. Mas vocês da imprensa passam trabalho dentro da Assembleia vocês não têm um elevador para subir nos gabinetes? Daqui uns dias vocês não estão subindo de rapel para falar com os deputados? O senhor acha que isso é uma prioridade diante do Estado do Estado que está o Estado atrasando salário com redução de efetivo na segurança por exemplo com problemas na educação que inclusive durante esse governo a gente teve greves em escolas o senhor acha que por exemplo manter esse dinheiro na Assembleia é uma prioridade para colocar por exemplo um elevador a mais sendo que lá já tem acho que cinco elevadores? Nenhum funciona direito porque vem sendo sucateado a tempo porque a crítica se dá exatamente nisso quer dizer temos que dar exemplo eu vim da extrema pobreza fazer votos de pobreza enquanto poder? Não o poder não pode gastar exagerado nem pensar tudo tem que ser pautado por um tipo de higiene fiscal absoluta sem dúvida agora dizer que nós não podemos ter um elevador porque o governo do Estado anda de escada não tem problema do governo é má gestão eles que se virem agora nunca precisar de mim e dos outros deputados nós vamos fazer de tudo de tudo para que o Estado se dê bem inclusive eu vou preparar modelos dentro da Assembleia Legislativa vou preparar certas coisas dentro da Assembleia Legislativa que poderão ser feitas pelo próprio governo do Estado e posso adiantar um aqui para ti se tu quiser e vai ser furo de reportagem aí vão dizer assim isso é loucura desse cara é loucura 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 há pouco tempo eu era presidiário já sou presidente da Assembleia e tem muita gente que continua me achando um guri bobo ainda um idiota qualquer como se não fosse nada a única coisa que eu não sou é politicamente correto se politicamente correto é ter que dar amém para tudo que é autoridade maior que eu em detrimento do meu Estado eu vou ser politicamente correto a vida inteira como sou veja vender folha de pagamento vou vender bom isso aí tudo bem eu fui pioneiro em vender folha de pagamento em cachoeira aí agora todo mundo vende folha de pagamento mas nós temos uma outra coisa o que não é folha de pagamento na Assembleia é pagamento de fornecedor temos que pagar fornecedores compra água compra cafezinho isso aqui bom isso é milhões e esse dinheiro aí essa carteira de fornecedores hoje quando tu paga um fornecedor da Assembleia tu paga ele num banco num outro banco num outro banco paga em tudo que é banco não não vai ser assim agora nesse mês ainda nós vamos juntar os bancos e vamos dizer pra eles olha quem pagar mais para a Assembleia vai ter a condição de levar pra dentro do seu recinto bancário o pagamento da carteira de fornecedores gerais o geral da Assembleia vai levar isso é só pra mostrar pro governo do estado que se ele fizer a mesma coisa que não é só vender a folha isso é claro que é um produto da minha cabeça mas eu sei que dá certo porque não tem como não dar certo tu imagina qual banco que não vai querer grandes consumidores empresários dentro do seu recinto bancário vão querer mas vão pagar pra isso vão pagar pra isso quem pagar mais pra Assembleia vai levar isso aí ah mas Assembleia não precisa de dinheiro bom Assembleia precisa sim Assembleia precisa sim porque é uma fiasqueira lá dentro falta elevador funcionando falta um monte de coisa e nós não temos que fazer penitência porque o governo do estado é incompetente mas do ponto de vista geral o senhor quer dizer então que a Assembleia já deu sua cota de sacrifício pra resolver a crise do estado e vai seguir dando e vai seguir dando agora nós pegar e ficar de joelho e dizer não não nós temos que andar de chinelo porque o governo do estado tá andando de pé descalço mas o senhor considera realmente que vocês andam de chinelo quer dizer por exemplo todos os servidores do executivo não tem salário parcelado e os servidores do legislativo não tem por exemplo o que nós temos que ver com isso sinceramente o caixa é o mesmo né deputado não é o mesmo não o dinheiro vem da mesma fonte negativo 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 esse é o pensamento é o pensamento que se tem mas não é a realidade nós temos um direito constitucional em cima do orçamento e ali dentro da Assembleia se alguém resolver distorcer a coisa roubar sacanear ao ser descoberto ele vai pra rua não fica seja ele deputado seja ele servidor não fica nós tratamos de economia e tem muita coisa pra mudar isso é óbvio vocês tem razão tem muita coisa pra mudar e vai ser mudado mas quando vai descobrindo vamos ajeitando agora não sai do mesmo caixa a Assembleia tem dinheiro depositado depositado a Assembleia se sustenta ela faz economias ela tá ali agora o dinheiro que é depositado a Assembleia tu sabia que o governo do estado ocupa pra fechar os seus furos ninguém sabe disso vocês são os primeiros a saber esse é outro furo tem dinheiro ali que pra fechar a contabilidade do governo do estado é dinheiro que fica depositado no banco eles ocupam tô falando aqui de uma maneira menos técnica possível mas dá pra apresentar mas é da mesma forma que algo semelhante aos depósitos judiciais é como se fosse só que eles ocupam toda noite pra fechar contabilmente o caixa do estado ocupa e devolve ocupa e devolve exatamente ninguém fala isso porque ninguém sabe óbvio mas veja a alternativa que a Assembleia pode dar são várias iniciativas que vários deputados deram há quanto tempo está aprovada a autorização pro governo do estado negociar em troca de dívida os ativos que ele tem nós temos terrenos aí que valem milhões e milhões de reais e nós temos empresários para os quais o estado deve um monte e eles aceitariam esses terrenos imagina que ninguém para pra fazer isso isso é lei que já foi aprovada pela Assembleia por iniciativa de deputado isso é um exemplo então a Assembleia tem feito reiteradamente a sua parte o problema é que o governo acha que governa sozinho mas várias ingerências e incompetências nós estamos pagando preço agora é que a Assembleia é o mais fiscalizado dos poderes porque cada um de 55 além de se autofiscalizar tem toda uma imprensa que está ali fiscalizando sempre e a gente sempre dá acesso a isso sempre dá acesso à imprensa agora do ponto de vista macro quais são as contribuições que a Assembleia tem dado para o estado sair dessa crise o senhor mencionou essa questão do encontro de contas a lei candido qual que é a agenda do legislativo para o estado sair dessa crise em termos de questões de fundo eu vou dar um exemplo agora eu vou fazer uma parceria provavelmente com o Ministério Público e o Tribunal de Contas se não falei ainda mas nós vamos pegar os técnicos da Assembleia e já estou fazendo isso e quero fazer uma parceria bacana com o Ministério Público para mostrar para vocês como o estado vem pagando a União um monte de coisas a mais que podem voltar podem voltar para a capital do Estado do Rio Grande do Sul fazer um estudo um levantamento não é um estudo é um estudo levantamento de uma coisa ali que disserta já falei mas ninguém escuta então agora como presidente nós vamos organizar dentro da Assembleia fazer um plano para servir de um modelo resultado buscar dinheiro administrativamente mas talvez com a condição de buscar inclusive na Justiça rapidamente do que estou falando ao longo de toda a história o Estado do Rio Grande do Sul e a Assembleia Legislativa e outros poderes e órgãos eles vêm pagando a mais para o INSS uma quantia exagerada de dinheiro em cima de verbas indenizatórias verba indenizatória é o seguinte tu engravida tu tens um bebê então está gravidinha vai ter o salário de maternidade isso é uma verba indenizatória por exemplo e o Estado consegue pagar em cima do teu salário de maternidade INSS isso aí é um pagamento indevido a União recebe ficam bem quietinhos isso é só um exemplo que todas as autarquias e estatais do Estado vêm pagando para seletistas isso há muito tempo e tem outras verbas também que embora não seja para o INSS são pagos a mais esse dinheiro todo tem que retornar eu falei várias vezes mas entra por um ouvido e você pelo outro porque esse é o grande plano do Estado o Executivo o plano Executivo e eu acho que eu te entendi quando fala de Estado o Estado como um todo mas o Executivo o Executivo é um problema o Judiciário praticamente se saneia a Assembleia também se vira agora tu imagina que o Executivo é uma coisa doida o Executivo tem muito mais funcionários também né deputado muito mais a abrangência do Executivo é infinitamente maior do que a dos outros mas ele não é o coitadinho ele é o vilão e se nós continuar tratando ele como coitadinho todos os outros ficam como vilões a imprensa é vilã sempre sempre a imprensa deturpa e se não fosse a imprensa agora e o Legislativo tu acha que tinha saído o RRF esse aí e como a Samanta fala vai ser realmente o que está sendo posto não tem garantias como é que fica então podemos ter votado uma grande falácia pode que lá em cima ninguém aceite nada bom fizemos a nossa parte agora o Executivo ele é muito frouxo é para todo lado realmente esse Executivo ou o Executivo no geral os poderes Executivos que já passaram pelo Piratini e em todo lugar o Executivo no Brasil não tem como dar certo eu fui prefeito por que? não tem como dar certo porque ele é preparado para não dar certo quer dizer nós temos hoje uma condição de pagar 50% de folha mas se tu vai ver bem o que se paga de folha de um Executivo não tem como bater a conta percentualmente então tu pode chegar a 50% mas aí tu tem que tirar tanto por cento para a educação tanto por cento para a saúde e assim vai indo em percentuais aí tem tanto por cento pagado de precatório tanto por cento que tu tem que deixar para a dívida ativa tanto por cento que tu tem que deixar para uma taxa de decedência de uma catástrofe ou coisa parecida pode fazer as contas o orçamento teria que ter mais ou menos 130% só para dar conta das questões judiciais e condicionais ninguém para para falar isso então como é que vai dar certo aí cada um que chega ao invés de dar o reajuste salarial certinho não ele provoca um aumento salarial e esquece o reajuste ou deixa de lado o reajuste e dá um aumento salarial para uma categoria X e esquece a categoria Y que não tem um plano de cargos e salários efetivos em nenhum dos executivos brasileiros muito menos aqui no Rio Grande do Sul não tem agora imagina o que nós temos de coisa para buscar e que a União nos deve e isso vai ser com certeza um dos legados da Assembleia nós vamos fazer uma parceria vamos mostrar para vocês da imprensa tudo de maneira muito clara dá para buscar assim, assim, assim porque temos muito dinheiro para buscar e me encerro dizendo o seguinte pasmem vocês nós estamos pagando fora ilegalmente agora eu vou falar aqui muita gente vai se antenar disso eu ia deixar para uma outra oportunidade deputado vamos fazer o seguinte vamos deixar para o segundo bloco por favor fazer o intervalo frente a frente faz um pequeno intervalo já voltamos estamos de volta com o frente a frente que hoje conversa com o novo presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul deputado Marlon Santos também participam do programa jornalistas Samanta Klein Guilherme Collin e Bruna Oster deputado eu lhe tomei a palavra no final do primeiro bloco devolvo a palavra e o senhor ia fazer uma revelação aqui para nós existe um pagamento também exagerado em pontos percentuais na questão do seguro o seguro do acidente de trabalho e isso acontece em todo o poder público que está decidido já eu pesquiso muito pessoal eu pesquiso muito esses detalhes porque eu tenho que descobrir aonde o poder público está pagando a mais o que é exagero porque com o poder público e é por isso que a Bruno e eu creio que todos vocês tem essa visão da inércia do poder público porque realmente é inértil vocês não pensam que eu não tenho o mesmo nojo de vocês porque eu tenho é por isso que eu me posiciono assim eu fico muito chateado com a lerdeza uma palavra minha lerdeza de lerdo leniência uma subserviência uma coisa nojenta por parte do poder público que tudo que é para o poder público é mais caro por exemplo tu vai ah tu vende uma garrafinha de água para a Assembleia ela é muito mais cara que para os outros daí tu vai perguntar porque ah porque é poder público porque enfim tem para tudo mas o seguro esse ele geralmente é pago acima daquilo que já tem decisão dos tribunais superiores é jurisprudência pacificada já é pacificado e nós seguimos fazendo a mais as seguradoras cobram do poder público aquilo que não pode cobrar por lei eles tratam o servidor público que está dentro de um risco médio como se ele estivesse em altíssima periculosidade isso aí tem que ser buscado imediatamente de volta agora deputado vai ser isso é muito dinheiro isso é muito dinheiro isso não é pouca coisa por mais que tenha essa lista então de débitos comprovados da união com o estado tem que convencer o governo federal a pagar o senhor não acha que seria o caso de fazer tem a questão administrativa mas por exemplo a lei Candir é um exemplo que tem débitos reconhecidos que não são repassados a lei Candir não foi não foi olha lá não foi regulamentada de propósito na verdade regulamentada foi não foi regulada de propósito sim assim como a revisão da dívida demorou para ser regulamentada porque o governo federal não quer dar o dinheiro qual seria aí eu queria ele perguntar exatamente isso como fazer não seria o caso de colocar isso em pauta agora no ano eleitoral com os presidenciáveis e quais candidatos se comprometem com uma agenda mínima com o Rio Grande do Sul eu já vou falar aqui na TVE e o governo já pode fazer amanhã se quiser e tem um desafio eu desafio qualquer um dos técnicos do tesouro do estado eles não porque eles sabem mas não tem autonomia eu desafio qualquer um dos técnicos do estado qualquer um procurador do estado a tentar fazer assim como eu estou dizendo se não vai dar certo está na lei está na lei tem-se a certeza do crédito mas a união não constitui em crédito porque ela não pode pagar porque não está regulado como é que tem que ser feito aí que está tu tem que criar o crédito e como é que tu cria aí tu usa o judiciário isso enquanto não se formar e outra isso começa administrativo tu tem que fazer uma coisa chamada CDA essa CDA é uma certidão de dívida ativa tu sim tu o estado tem que botar a união em dívida ativa que ela te deve é um crédito financeiro tu não está cobrando tributo da união é crédito financeiro ninguém fez a CDA até hoje então tu chega lá e a união fica te levando te levando o governo não tem obrigação de pagar ele não tem hoje mecanismo legal para pagar o que ele precisa ele precisa ter a janela para sair é a CDA que aí tu vai entrar no judiciário com o mandato de segurança e aí toda a lei candir passa a ter materialidade não tem porque não tem regulação eles fizeram por gosto e ninguém se toca então é muito fácil fazer altas políticas e tudo mais mas tecnicamente é impossível e é muito difícil falar tecnicamente vocês estão entendendo mas a gente sabe que uma grande parte de quem está envolvido não entende não entende e esse é um dano que nós temos na política brasileira confusão entre estado e governo e o governo correndo para poder se reeleger trata daquelas coisas que efetivamente são mais fáceis e essas coisas mais técnicas vão ficando de lado porque tu fala em CDA para o eleitor o que ele entende por que ele teria obrigação de entender isso mas eu penso que enquanto político eu sou obrigado a entender Deputado sobre até a questão relativa à lei Candir gostaria de uma consideração sua porque sempre se fala principalmente quando se debateu durante todo esse ano passado e agora na Assembleia Legislativa a questão da adesão ao regime de recuperação fiscal a oposição sempre deu como uma das alternativas buscar receitas de sonegadores enfim que tem uma sonegação que pode chegar a 10 bilhões de reais são cálculos que enfim auditores da fazenda fazem e também a questão da lei Candir mas ao mesmo tempo por outro lado será que o estado teria desenvolvido uma exportação de grãos como tem hoje se não fosse essa desoneração fiscal a desoneração o estado do Rio Grande do Sul não tem benefício nenhum com ela é muito segmentado o proveito é para um setor apenas não para o desenvolvimento do estado é isso e isso prejudicou muito o estado agora pense o seguinte que todos aqueles estados que teriam que receber de volta da lei Candir seus créditos faz a conta para te ver como dá errado se a União resolver pagar tudo aquilo que deve aos estados de verdade vai ter caixa suficiente está errado o cálculo eles não sabem nem como é a proporcionalidade disso teria que ser mais ou menos como se divide o ICMS no estado do jeito que eles fazem é impossível dar certo volta para aquilo que eu falei para a Bruna antes é uma matemática tão estranha que não tem como caber no orçamento agora tu vai me perguntar tá mas e o Rio Grande do Sul sinceramente eu tenho preocupação o Rio Grande do Sul por mim Santa Catarina Paraná São Paulo que se exploda eles se virem nós temos que correr na frente essa situação dos créditos que nós temos do INSS mesmo isso é um horror isso aí se vai pelo Brasil a fora bom se a União tiver que bancar tudo isso realmente ela vai entrar num colapso não vai ter orçamento para tudo mas de qual o problema meu se ela der Rio Grande do Sul nós é que temos que correr na frente até porque nossa necessidade urge estamos num grau de necessidade tamanho temos que fazer e gente preparada tem a questão toda é dar foco e determina para as pessoas deputado o senhor estava falando que tem várias ideias enfim grandes projetos para realizar na presidência da Assembleia mas durante o seu mandato esses três primeiros anos o senhor apresentou só um projeto de lei e me arrependi pois é o que o senhor justifica essa porque a ideia que todo mundo tem de deputado é que deputado tem que ficar fazendo lei 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 fala sério Bruno tu aguenta tanta lei que tem no Brasil na verdade não eu também não eu não suporto é que eu sou que nem a Bruno que nem o Colin eu sou vocês estão entendendo ninguém mais aguenta é tanta lei tanta lei tem lei para tudo tem lei que torna a formiga o bicho oficial do estado não sei de onde é muita lei eu não faço lei olha só eu fiz eu fui autor de duas emendas constitucionais que estão vigindo e estão dando retorno para o estado mas eu sou extremamente fiscalizador e técnico extremamente fiscalizador eu fiscalizo eu descobri por exemplo que tinha uma quadrilha que falsificava duplo e fui atrás dos caras decodificamos toda a situação e junto com o Ministério Público explodimos tudo 60 milhões de reais por semana os caras vendiam de adubo falsificado e inclusive a análise que foi feita pela própria Cientec mostrou que eles trituravam o resto de construção e vendiam como adubo para as pessoas então tu imagina o dano ambiental e o dano financeiro para o produtor e o dano fiscal para o estado mas o seu papel o senhor disse que não gosta de tanta lei o seu papel poderia ser inclusive revogar leis consideradas inúteis né queria que o senhor fora essa investigação que o senhor explicasse até para o pessoal de casa como é que foram esses três anos dentro da Assembleia antes de ser se foram tão a gente sabe que o senhor foi corrigedor enfim se envolver no projeto do Bacégio e do Jardel mas que explicasse qual foi a sua quais foram as suas colaborações dentro do plenário qual a lei do estado que votada ou não votada não tem a quiescência de um deputado todas as leis aprovadas desde o primeiro momento que fui deputado até agora tem o voto meu ou não a participação minha ou não a questão toda é que vocês sempre acham que tem que ter a iniciativa mas a gente perde muito mais tempo e óbvio temos que fazê-lo em cima de leis oriundas de todos os poderes e órgãos isso dá uma trabalheira danada para quem se dedica como eu fico em comissão de finanças e comissão de economia isso dá uma trabalheira tem que ir ali e olhar tudo planilhar isso aí tudo colocar pratos limpos prestar relatório para os outros colegas agora revogar eu pertenci a uma comissão junto com com o já desencarnado falecido deputado Bernardo de Souza do estado de Pelotas a gente revogou muita coisa mas depois também a gente começou a ver que era tanta coisa que já está inócuo deixa lá as deputadas tem legislações importantíssimas também o parlamento tem um papel importante por exemplo o regime de recuperação fiscal agora vai decidir a questão das privatizações no âmbito federal reforma trabalhista reforma da previdência tudo passando pelo legislativo entretanto nós estamos a oito meses da eleição e todo mundo já começa a falar dos candidatos a presidente candidatos a governador por que é tão secundário na visão geral da população o voto no legislativo por que as pessoas falam em eleição falam sempre em voto executivo eu acredito que poucos vêm pra cá falar como eu estou falando com vocês quem olha assim o Almarro está brabo lá não é isso nós temos que começar a demonstrar o legislativo como ele realmente é vocês podem ver pela publicidade que a Assembleia vai fazer a partir de agora ela vai mostrar o trabalho que os deputados fazem não nominalmente óbvio o trabalho materializado da Assembleia a importância dela nesse contexto o legislativo ele é o poder mais acessível de todos e os que vocês estão fazendo comigo vocês dificilmente vão conseguir fazer com todos os juízes nunca vocês vão conseguir fazer ah porque o juízo tem que ficar mais reservado não, não é não é ele teria responsabilidade social igual a minha mas o legislador ele está mais exposto então a população é eleito não prejudica um pouco desculpa só para pegar o gancho não prejudica um pouco essa questão da transparência por exemplo todas essas votações importantes que a gente estava comentando acontecem na madrugada hoje por exemplo o regime de recuperação fiscal votado não sei que horas quatro, cinco da manhã tem alguma maneira de mudar isso isso não prejudica um pouco na visibilidade do trabalho ou seja quando tem uma coisa importante é na madrugada que é votado mas tu já encontrou para ti a assembleia fechada durante a madrugada em plena votação não, né é a madrugada porque a sessão ela não pode ter intercorrência de tempo a não ser a suspensão ali dentro por que que poucos sabem disso por que que uma sessão plenária ela não pode ser interrompida no prazo de votação a não ser por questões de quórum justamente porque quando tramita o processo o deputado não pode sofrer a pressão de um ou de outro lá fora e essa pressão pode ser variada de qualquer tipo e jeito se tu tirar um indivíduo dali que está para aprovar uma lei que mexe estruturalmente com o Estado e ele sucumbe a pressão de um outro lado ele sai do foco dele ele sai do perfil dele pelo qual ele foi eleito isso coloca em risco o processo então por isso que são coisas do doido mas isso acontece no poder judiciário também tu vara à noite discutindo o assunto justamente pela urgência e pelo tamanho que a coisa tem então não é porque é escondido que se tu parar às oito da noite para votar no outro dia às oito horas da manhã quanta coisa vai mudar às vezes também é uma questão de urgência como é o caso agora tanto que o governo federal até medida provisória tem que é um absurdo mas já imaginou se tivesse que votar tudo pelo congresso também não andava o Brasil porque é muito discutido mas é por isso deputado é o que dá legitimidade ao poder legislativo não é escondido as portas da assembleia ficam abertas qualquer um pode entrar a qualquer hora da noite estando em votação o senhor falou algumas vezes ali defendendo a questão do orçamento da assembleia inclusive o senhor disse que não o legislativo não vai devolver recursos esse ano e é uma uma prerrogativa cada gestão pode fazer isso apesar de que todos os presidentes anteriores fizeram mas o senhor citou também bastante o judiciário de uma forma anpaçã em várias das respostas e o judiciário não só o judiciário mas ali ministério público defensoria pública TCE tem uma série de pautas tramitando na assembleia legislativa que implicam em gastos elevados seja com criação de novos cargos com reajustes salariais de desembargadores de defensores públicos enfim como vai ser a tramitação desses projetos afinal de contas isso implica bastante no orçamento do estado o meu pensamento enquanto presidente é que por questões salariais por exemplo eles que se virem o certo é deixar por conta deles dentro do orçamento deles as questões dos seus próprios aumentos se quiserem que há um gatilho tem que ser problema deles mas depende do aval dos deputados se depender de mim nós vamos fazer isso aí sim sem dúvida nenhuma nós temos que passar essa responsabilidade para eles o judiciário ele tem que começar a ver o que é a pressão das ruas é o que a Bruna disse é o poder mais exposto somos eleitos agora não é de menos responsabilidade o judiciário perante a sociedade e eles vão ter que começar a se ver eles vão ter que começar a ver o panelaço na frente do poder as manifestações na frente do poder que até agora cai tudo na assembleia e aí outra coisa nós começamos a trabalhar o projeto passamos um desgaste danado o que o Fux fez é um canetácio resolveu não 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 esqueçam assembleias esqueçam congresso numa canetada ele resolveu tudo auxílio moradia questões salariais e foi indo resolvendo todo o problema sem discutir com ninguém de maneira autocrática aristocrática fez o que bem entendeu e ninguém pode fazer nada quer dizer então deixa eles se entenderem agora enquanto tu puxa pro legislativo uma coisa que sinceramente pertence a eles que pressão eles sofrem? nada a pressão sofre os deputados que sinceramente isso não tem nada que ver então tem que passar pra eles isso é uma das pautas TCE Judiciário do TCE e o Ministério Público é uma outra situação mas eu acredito que ambos podem passar junto com o Judiciário pra fazer o alinhamento deles o alinhamento salarial deles mas com a pressão direta da população nas suas caras deputado no fim da gestão passada no fim inclusive da gestão dos deputados foi votado o reajuste do poder legislativo no fim lá da gestão agora a gente está no fim dessa gestão eu queria saber se o senhor acha que deve haver reajuste com ganho real foi feito aumento real de salário isso isso que eu queria saber se o senhor acredita que deve haver aumento de salário não eu não boto em mesa isso não não vai acontecer durante a sua presidência o reajuste a recomposição é uma coisa a recomposição é uma situação mínima também não mas esses projetos vão eu acho que é isso que a Bruna quer dizer por exemplo porque teve recentemente a aprovação do aumento tanto aumento não da reposição da inflação do Judiciário e do Legislativo e a grande crítica foi bom mas os servidores continuam sem qualquer elevação sem qualquer reposição salarial e com salários parcelados é mais uma questão moral do que propriamente de legalidade porque não tem nenhuma ilegalidade nisso afinal de contas tem a separação entre os poderes mas esses projetos eu creio que a Assembleia respeitou a LDO Samanta e a Bruna está falando do aumento real de salário que é exatamente quando muda a legislatura e aí houve realmente aquele aumento real de salário e o aumento real de salário agora nessa legislatura vai ter que apautar obrigatoriamente eu acho que nós respeitamos agora nesses últimos 3 anos a questão que foi posta na LDO o próprio Judiciário Gaúcho acabou respeitando todos eu acredito que reajuste só foi para servidor no poder legislativo se aconteceu foi agora no ano passado mas só para servidor não tem nada a ver com autoridades mas realmente é o que a Bruna está dizendo vai agora isso é logo depois da eleição vai um é automático porque é constitucional vai parar em cima da minha mesa sim a questão do aumento de salário não não contem comigo para isso já falei para os outros deputados também acho que todo mundo concorda o momento não é para isso também não é o momento para a concessão não é o momento não tem ambiente isso é falta de respeito isso é falta de respeito ver o que a gente está acontecendo no Brasil do jeito que está acontecendo o Estado então não se fala o aumento do salário é uma afronta nenhum deputado acho que vai ter ânimo para isso falar em salário tem um outro projeto importante que deve chegar na Assembleia segundo o governo depois do regime de recuperação fiscal que foi votado já que é o índice de reajuste do salário mínimo regional tem posições divergentes os sindicatos pedem aumento de 4,5% e as federações empresariais querem a extinção do piso regional que tem só no Rio Grande do Sul e outros quatro estados qual é a sua posição sobre o salário mínimo regional? o setor privado ele é o mais massacrado sem dúvida nenhuma eu sei porque eu tenho empregados também nos meus negócios e eu sou cordato eu penso que tu tem que fazer com que o teu empregado ele ganhe ele tem que sentir que ele está sendo valorizado agora de fato para muita gente isso é muito pesado eu não preciso eu penso eu que aí eu não tenho eu não tenho poder nenhum sobre isso eu não tenho poder nenhum sobre isso mas vai chegar na Assembleia vai mas eu penso que está faltando muita conversa dos setores com o governo e dos setores com os sindicatos eu acredito que não tem um sindicato que não vai entender que no momento que nós estamos vivendo não poderia ser tão exagerado a forma que eles requerem os aumentos falta muita conversa falta muita conversa a gente vê dentro da Assembleia é um espaço enorme que existe entre um ente e outro é conversa agora imagina que é muito fácil usar nesses anos toda essa condição que se tem de ó é estranho porque o executivo mexe diretamente no piso regional mas de fato ele mexe dentro do bolso do cara que tem uma empresa que às vezes taca a penga para pagar o salário por isso que tem que ser conversado eu penso que é uma coisa draconiana não, não sou contra não sou contra eu sou trabalhista eu não tenho eu só penso que tem tem vezes que há um exagero é um exagero exagero a forma que é conduzida que é muito mais eleitoralmente às vezes do que tecnicamente isso é uma bomba para um e para outro porque isso também se tu firma um aumento de salário abusivo tu acaba forçando o empregador a desempregar e tem que medir isso falando nessa questão trabalhista foi aprovada adesão ao regime mas as propostas de emenda à constituição que prevêem a não obrigatoriedade de plebiscito para a venda das estatais da CES o GAS, CRM estão na CCJ tem um trâmite um rito todo um rito regimental a ser cumprido e poucas possibilidades de realmente aprovação plebiscito muito difícil porque igual não passou na CCJ também a realização de plebiscito com as eleições qual é o seu posicionamento nesse sentido em termos de privatização de uma CE por exemplo que tem centenas de funcionários funcionários de carreira enfim nesse sentido como um trabalhista mesmo e por outro lado como presidente da Assembleia Legislativa como é que vai ser a condução dessas pautas caso elas cheguem no plenário o Poder Legislativo ele tem um trâmite interessante dos projetos quando tu diz assim tem um ritual pra lá pra cá pra lá e demora e não vai não é só a demora a demora faz parte do processo legislativo também pode ser muito rápido pode ser muito lento pode nem acontecer porque vai sendo medido o clima o algoritmo que mexe o Poder Legislativo é um outro não é igual ao do Executivo a gente tem um eu chamo de algoritmo porque a gente vai medindo quer dizer tem uma temperatura a lei não adianta tu fazer ela se ela não for aceita ela não vai ser respeitada ela pode não ser aceita porque está fora de rota fora de moda fora de época ela não vai ser respeitada ou exagerada não vai ser respeitada por mais legal que seja então uma PEC desse tipo não vai pra votação por quê? não é por incompetência do Parlamento é porque o próprio governo que é o propositor ao ver que não vai ter condição de aprovar mantém ela em banho-maria vai levando pra ver um clima mais favorável não havendo ela vai ser sepultada sem dúvida nenhuma agora hoje o governo não consegue aprovar nada disso lá e não vai ter plebiscito o senhor acha? eu acho que não se a Assembleia não votar junto com a eleição creio que não o senhor acredita então que não há clima pra isso mas é porque é ano eleitoral ou porque se trata de uma grande quantidade de servidores considerando que as fundações ainda estão no processo de de extinção isso também isso também nós temos quanta coisa em tese foi extinta e segue existindo até hoje porque na verdade depois que extinta o governo viu a falta que fazia pega o exemplo da FEPES meu Deus do céu terminar com a FEPES mas e que Cristo conseguiu botar na cabeça dos homens que não era pra terminar com a FEPES aí vamos lá vamos tocar resultado a FEPES tá fazendo o trabalho dela até hoje tá todo mundo quantas quantas estatais estão aí numa pendenga danada porque foi tudo mal pensado sobre elas extinguiram mas agora viram a necessidade que tinha deputado mudando um pouco de assunto bem rapidinho o senhor mencionou que já foi presidiário agora é deputado presidente da presidiário porque eu fui preso três horas por exercício de medicina infelizmente não roubei nada queria saber se o senhor tem mais ambições esse ano ano de eleição o senhor pretende continuar na assembleia se vai tentar congresso 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 pela votação que eu fiz não tem como eu que tipo de bandeira o senhor vai levantar no congresso já sabe alguma recuperação fiscal sem dúvida nenhuma recuperação fiscal a minha base eleitoral ela é de amigos ela é de amigos então eu não tenho essa preocupação assim eu tenho que pegar a bandeira x porque senão não atrai voto eu tenho amigos então esses amigos eles aumentam e enfim eu eu me garanto neles o dia que eles não quiserem mais que eu esteja na vida pública eu vou trabalhar minhas coisas que eu sou agricultor enfim tenho as minhas atividades eu não tenho não tenho dependência da política mas será a bandeira da recuperação fiscal em prol dos estados é por isso que eu vou tentar inaugurar algumas coisas aqui no Rio Grande do Sul não por questões eleitorais porque é muito difícil traduzir para uma pessoa por exemplo que nós temos créditos oriundos de um pagamento a mais do seguro desse tempo de trabalho traduzir isso ali em voto é muito difícil mas eu vou tentar fazer tudo o que puder fazer aqui para ajudar o governo do estado ajudar a assembleia e os outros poderes e órgãos e eu acredito que isso aí pode migrar depois lá para cima deputado Marlon Santos olha infelizmente o tempo do programa esgotou agradeço muito a sua presença aqui no Frente a Frente estou à disposição sempre o Frente a Frente de hoje fica por aqui nós agradecemos a presença do nosso convidado presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul deputado Marlon Santos dos nossos colegas jornalistas Samanta Klein Guilherme Collin e Bruna Osterman e a partir de hoje a TVE em parceria com a TVE da Bahia a TV Brasil e a TV Cultura vai mostrar o melhor do Carnaval no Brasil fique ligado na nossa programação e acompanhe agora o Carnaval de Salvador ao vivo o Carnaval de Salvador o Carnaval de Salvador o Carnaval de Salvador o Carnaval de Salvador